Eu não ligo pra 10, sem cartola de cupiche Eu não treino, só resolvo de tosses No mané, achou que eu ia rimar garrinho Cheguei que eu tinha forçado Mas minha cabeça é mais elástica que eu com a bola no pé Eu dou hijack nos bowers, no back and bowers E vou prendendo os beck na Amsterdansower Começo a jogada que eu mato de bladonato Deixo sem pai, nem mãe, arco bancada É um orfanato, infato, sou romário Na pequena área e na concentração Emporra dentro de quem dá mole, é a função Sem dar money, fiz meu nome, vou durar até o céu Teu cirilo fica tom que se eu botar no carrossel Distribuo o Marlençol, que a campanha é da Gasalho Penso da merponte em ouro, vale marca o teu salário Eu sou Flamengo na final, talento que não cabe Primeiro sou eu, e segundo tu já sabe Se é teco ou com beca, eu não ligo, já era Só me bota pra rimar que eu transformo em vão de era Eu vou levar bola de ouro com som feito num dia Botar Marquato pra rimar comigo, é covardia Ando entre burros, sempre fugindo do foice Chama morte pra mão, vivo na briga de foice Cheguei pesado, espeso, pena é que ganham Viu, por isso que eu mandei a cena Pra puta que pariu, calceia as nuvens e parti pro fight Vem de todo mundo e mandei tomar no cu Vem gêmeas são pesadas, as suas, produto light Não confunda luta de boxe com a banheira do bubu certo Eu continuo esperto, de olho sempre aberto Me sigo sempre em frente, não importa o que cê faça Caminho pelo certo, na trilha rumo ao sucesso Mas tipo cronos no Enem, o tempo não passa Ano lírico, mas eu só vejo o ano da treta Os caras roubam pra ganhar, tudo cheater Eles querem aparecer pelo que falam no Twitter E eu só ganho destaque pelo que falo nas letras Estão mais pra varejão, eu sou de Chagos Peter Se não tem os próprios, o brilho de vocês é glitter Como 10 e tem são 20, é o seguinte parceiro Você não pode com a formiga, não atiça o formiga Meu rap tudo tem salmonella, o seu tem papelão Sou personagem do game que chamam de apelão Eu vim com um bando de soco alto nas punchline E acabei errando todo mundo Porque cê jogam baixo, mas tô batendo e espancando a mesma tecla De mensagem eu não fingi que é célula do Excel E mesclo e segue a saga Num mundo estranho do rap, num mundo estranho com lag Minha internet é ruim, só pode ser porque eu não entendo O que acontece, é tanto nego ruim Não corre tanto que a cena do S Mas não só a salvação que cê procura Só a mutação do vírus que traz urgência Da descoberta de uma cura É a cena do underground cura Que não é heavy metal, mas traz pra você uma sepultura E quando vê a cultura, você vai lembrar da gente Retorne ao posto de ouvinte, deixa o mic pros competentes Pro som de mente que demente, não entende Fluir na instalação, não chegará um botão de concluir Aí, cês acham que são foda e não convence Cês vêm pra rua, foi se o rap roda, escutava a trance Eu sou na história do rap, te boto pra fora da Globo Quebramos as corrente, viramos jogo de novo Liberdade pra nós, nas corrente Brilham ouro, vovó sempre dizia Preto se mantém formoso Mas eles gostam do deslumbramento Várias promessas, se perdem em meio a vários ventos Vários desejos, várias notas e minas Menos um dos nossos se perdeu nas esquinas Esculpindo rimas, pitando vidas, mais obras-primas O jogo é sujo, mas eu prefiro me manter limpo Muito calmo, mas por dentro explodindo Fique tarantino, aproveitando as melhores joias Sem pedra, sem pica, sem pino Suas curvas levam meu estresse à redução Se a bunda dela é minha casa, ela é um triplex no Leblon Não é um novo suicídio, cês suicidarão Falou, me aplaudirá no pôr do sol da tua dor Preto, Kinder Ouvitão, guarda essa surpresa Tanta merda, sem nenhuma estrutura Me vê uma coxinha, com pouca gordura Enterra de mão ao mel, só choce de armadura Ter fazer o certo se o errado é tão fácil Só acerto quando faço dos meus erros alguns traços e de passo em passo Eu vou dando vida às linhas, nem a sua melhor letra Bate uma rabisca minha, ser marrento ou humilde Sei que sou indeciso, já me aproximei da morte só pra me sentir mais vivo E eu nem ligo se tu segue achando que é o maioral Mas antes de botar a banca só tem pra vender o jornal, não entendo Se apegam à futilidade, sendo mais irrelevante que os colírios da capricho Seguem agregando tanta inutilidade Enquanto pra escrever a noite eu capricho num colírio Só vou jogar toalha quando acabam os estoques De rima, mas eu verso até se põe em beatbox Tentou contar com a sorte, mas a sua ideia é errada Só mais um zero à esquerda que paga de magnata Prepara, que só com o que eu escrevo no caderno Já te mostro que eu me torno os 13 degraus pro inferno E pra fechar, sabe que ainda vou te mostrar que nas linhas O pato pode se tornar o tio Patinhas E pra fechar, sabe que ainda vou te mostrar que nas linhas